Quem é que está usando a coroa? É o Cun! Quem é que está usando a coroa? É o Cun! Quem está usando a coroa de rei? Esse ano é o Cun! Com Santa Bárbara e Aizã Ao retirar eu peço o Senhor para levar Todo mal que tiver nesse congás Quem está usando a coroa de rei? Esse ano é o Cun! Com Santa Bárbara e Aizã Ao retirar eu peço o Senhor para levar Todo mal que tiver nesse congás Quem está usando a coroa de rei? Esse ano é o Cun! Com Santa Bárbara e Aizã Ao retirar eu peço o Senhor para levar Todo mal que tiver nesse congás Quem está usando a coroa de rei? Esse ano é o Cun! Com Santa Bárbara e Aizã Com Santa Bárbara e Aizã Ao retirar eu peço o Senhor para levar Todo mal que tiver nesse congás Todo mal que tiver nesse congás Quem está usando a coroa de rei? Esse ano é o Cun! Com Santa Bárbara e Aizã Ao retirar eu peço o Senhor para levar Todo mal que tiver nesse congás Quem está usando a coroa de rei? Esse ano é o Cun! Com Santa Bárbara e Aizã Com Santa Bárbara e Aizã Com Santa Bárbara e Aizã O Guiê! O Guiê! O Guiê! O Guiê! O Guiê! O senhor que tem cavalo branco, é o Guiê, o senhor que vive nas matas, é o Guiê, o senhor que está na beira do mar, é o Guiê, 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 o Carvalho, com a mãe é Manchá. E manjar sereia, que nem crescerá E manjar sereia, que nem crescerá O senhor que tem cavalo branco, é o mundo ver O senhor que vive nas matas, é o mundo ver O senhor que está na beira do mar, é o mundo ver A mar, eu vi o mundo ver a mar, no meio do mar Falando com a mãe e manjar Eu vi o mundo ver a mar, no meio do mar Falando com a mãe e manjar E manjar sereia, que nem crescerá E manjar sereia, que nem crescerá O senhor que tem cavalo branco, é o mundo ver O senhor que vive nas matas, é o mundo ver O senhor que está na beira do mar, é o mundo ver a mar O senhor que está na beira do mar, é o mundo ver a mar Eu vi o mundo ver a mar, no meio do mar Falando com a mãe e manjar E manjar sereia, que nem crescerá E manjar sereia, que nem crescerá E manjar sereia, que nem crescerá O senhor que vive nas matas, é o mundo ver a mar O senhor que está na beira do mar, é o mundo ver a mar Eu vi o mundo ver a mar, no meio do mar Falando com a mãe e manjar Eu vi o mundo ver a mar, no meio do mar Falando com a mãe e manjar E manjar sereia, que nem crescerá 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 Hoje é dia de festa O nego velho vai trabalhar O congato da encendado de folhas Que tem o cachimbo do nego velho Que tem o cachimbo do nego velho Tem festa, tem Tem festa no congato Vou pedir Maria Fonda Preto velho vai chegar hoje Tem festa, tem Tem festa no congato Vou chamar Maria Fonda Preto velho vai chegar Antes da tarde Ela embalava O filho branco Filho do senhor Ela alimentava E depois chorava E mais tarde chorava Quando o preto apanhava Chorou, chorou Preto velho chorou Chorou, chorou O preto velho apanhou Chorou, chorou O preto velho chorou Chorou, chorou O preto velho apanhou Ele contava Ele contava a sua história No tempo da escravidão Ele apanhava a bichibada E era apanhado pelas mãos E o Pai Joaquim E o Pai Joaquim A Maria Fonda Ele vai chegar Porque tem festa O preto velho O preto velho chorou O preto velho molhou Ei, a chuva caiu A chuva caiu Não molhou Ei, a chuva caiu Não molhou Oh, Mãe Maria Oh, Mãe Maria Eu vou pedir Ao senhor do bom fim Que diz proteção A Mãe Maria Para ela ajudar Eu vou pedir Ao senhor do bom fim De proteção A Mãe Maria Para ela ajudar Pai Joaquim Pai Joaquim Pai Joaquim O senhor é filho de Oxalá Pai Joaquim Pai Joaquim Pai Joaquim Pai Joaquim O senhor é filho de Oxalá Quando sair o sol O senhor vai trabalhar O arru da iguilé Pra defumar o filho da fé Oh, Pai Joaquim 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 Ao Senhor do Bonfim que te protegeu pra mim A Baiana Jurema e o Pai Joaquim Vai ter uma festa na igreja do Bonfim Eu vou levar nossas pranças para o Senhor me ajudar Preto, perna e Mãe Maria, Mãe Maria e Mãe Conceição Pai Joaquim e Pai Jovino, todos lá no altar Eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar O texto não vou pedir pra o Senhor me ajudar São Caprião, ele caminhou, Santo Antônio Caminhou Santo Antônio Caminhou, a chuva caiu, não molhou O preto velho que vai chegar A chuva caiu, não molhou O preto velho que vai chegar E me dá meu banquinho que eu quero sentar O preto velho vai trabalhar E me dá Rúbio que deu Guilherme E me dá Rúbio que deu Guilherme Eu agradeço a Princesa Isabel Eu agradeço a Princesa Isabel Que deu a libertação ao Pai João A Mãe Maria, a Mãe Conceição Hoje ouvi-nos, Maria Conga Hoje tem festa porque é o dia dos pretos velhos Eu vou pedir muita proteção Ao Senhor do Convim pra dar alegria a ti Hoje é dia, dia de festa Em alegria, aqui no Congar Eu vou pedir ao GGG Ao GGG Pra me ajudar O salão iluminado tem Muita gente para assistir Esta festa dos pretos velhos Hoje é 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 festa dos pretos velhos O que é isso?